Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da Pastoral da Sobriedade. Vamos vivenciar mais um passo a partir deste domingo, dia 31 de outubro, até o sábado vindouro. Terceiro passo, entregar da Pastoral da Sobriedade. Sejam todos bem-vindos ao grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade. Eu sou agente da Pastoral, meu nome é Paulo Roberto Maciel. Sejam todos bem-vindos, se vocês estiverem reunidos em grupos, apresentem-se, é importante a apresentação. E agora vamos iniciar a nossa reunião com o nosso canto. Admitir, confiar e entregar, arrepender-se, confessar e renascer, reparar, professar, a fé, orar e vigiar, servir, celebrar e festejar. Hoje vamos vivenciar o terceiro passo da nossa caminhada, o entregar. Vamos fechar os olhos agora, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus e entregar a Ele todas as nossas preocupações, nossas angústias, nossos sofrimentos, nossas ansiedades, nossas dependências, nossos pecados, para assim podermos sentir a bondade e a ternura do Senhor nos envolvendo. Jesus Cristo nos proteja nesta reunião. Agora o nosso lema, sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração do programa de Vida Nova. Senhor, confio em Ti, ouve o meu clamor, cura-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos, espero em Ti, aceita-me. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai. Amém. Acolhe-me. Senhor, confesso os meus pecados e publicamente peço o Teu perdão, e o perdão dos meus irmãos absolve-me. Senhor, renasço no Teu Espírito para a sobriedade. O homem velho passou. Eis que sou uma criatura nova, batiza-me. Senhor, repara o financeiro e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade, e peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua palavra. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua paz. Senhor, servindo a exemplo de Maria, Vossa Mãe e Mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos, através da Pastoral da Sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos no sangue e corpo de Jesus. Senhor, festejando os doze passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos, na mesma esperança por uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor pelo nosso testemunho. Amém. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Vamos agora repetir esse passo três vezes. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em tuas mãos. Espero em ti, aceita-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos, espero em Ti, aceita-me Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos, espero em Ti, aceita-me É o terceiro passo do programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade, o Entregar Estamos reunidos, então, para vivenciar esse passo, num programa composto por doze passos Baseados na palavra de Deus, na pedagogia de Jesus Cristo, nosso libertador A reflexão e vivência dos doze passos nos levam a uma conversão, a uma nova maneira de viver Que vai nos libertar das nossas dependências, a conversão e a libertação não serão imediatas O processo é longo, árduo e vai depender da perseverança de cada um, da constância, da permanência Estamos vivenciando semanalmente cada um dos doze passos do programa de Vida Nova Proposto pela Pastoral da Sobriedade No primeiro passo, Admitir, iniciamos a caminhada reconhecendo nossas dependências No encontro da semana passada, vivenciamos o segundo passo, Confiar Estamos reunidos hoje para vivenciar o terceiro passo, o Entregar, deste programa de Vida Que nos liberta e nos mostra uma nova maneira de viver Quem puder, fique de pé para ouvir o que Deus nos fala no passo, o Entregar Antes, vamos aclamar a palavra de Deus Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor Lâmpada para os meus pés, Senhor Luz para o meu caminho Lâmpada para os meus pés, Senhor Luz para o meu caminho Não é um texto do Evangelho, mas uma epístola de São Pedro. Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos do 7 ao 11. Irmãos, coloquem nas mãos de Deus qualquer preocupação, pois é Ele que cuida de vocês. Sejam sóbrios e fiquem de prontidão, pois o diabo que é o inimigo de vocês, os rodeia como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé, pois vocês sabem que essa mesma espécie de sofrimento atinge os seus irmãos que estão espalhados pelo mundo. Depois de sofrerem um pouco, o Deus de toda a graça, aquele que os chamou em Cristo para sua vida, sua glória eterna, Ele os restabelecerá, firmará e fortalecerá, e fará com que vocês sejam inabaláveis. A Deus pertence todo o poder para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Reflexão do passo a entregar e deste texto do Evangelho. Quem admite, confia, se entrega a um programa de vida nova. Então, se você admitiu no primeiro passo, confiou no segundo, você vai se entregar neste programa de vida nova. E para isso é necessário resistir ao mal, ter humildade, prontidão e sobriedade. Revestidos de honestidade e humildade, entregamos nossas preocupações, medos e ansiedades para o Senhor. Entregamos nossas fraquezas, nossa cruz, nas mãos do Senhor, porque sozinhos não conseguimos vencer a dependência. Sozinhos somos incapazes de manter firmes os nossos compromissos, de nos manter firmes e fortes na fé. Precisamos da presença amorosa de Jesus junto de nós. Precisamos colocar nas mãos do Senhor o nosso fardo, que está pesado. Fique sóbrio de prontidão. Teu vício é teu inimigo, quer te levar para a morte. Você quer viver ou morrer? O leão está rugindo ao nosso redor. Hoje a droga, o álcool, o desânimo, a preguiça, a depressão querem nos devorar. Resista, permaneça firme. É Jesus quem está com você. Entregue a tua vida nas mãos do Senhor, espera nele. Faz o bem e ele agirá. Até agora temos apenas três passos em nossa caminhada. Três importantes e fundamentais passos. Admitir a dependência. Confiar que Jesus pode nos libertar. Entregar a ele a nossa cruz. Dessa forma, estamos nos fortalecendo para lutar contra o mal que por muito tempo nos escravizou. Sentimos que não estamos mais sozinhos, que temos uma força ainda maior dentro de nós, pois o próprio Jesus é quem está nos sustentando. E esperamos no Senhor com tranquilidade. Jesus nos convida a aprender com ele. Ele se propõe a aliviar o nosso fardo, a nos restabelecer e nos tornar inabaláveis. Com ele conquistamos uma nova vida, a mansidão, a sobriedade, a redenção. Oração espontânea. Ao fim, vamos dizer, Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Senhor meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Pelos meus sete anos, mais de sete anos de livramento do álcool. Obrigado, Senhor. E faça com que os meus irmãos que estão querendo se livrar da sua dependência, da sua escravidão, da sua imundícia, faça, Senhor, com que eles consigam também, esses irmãos consigam se livrar da jogatina, da sexualidade desordenada, da imundícia, da novela pecaminosa, imoral, dos reality shows imorais. Faça, Senhor, que meus irmãos se libertem da droga, do entorpecente, do tabaco, da escravidão ou dinheiro, enfim, de todas as dependências. Senhor, assim nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Agora seria o passo, aliás, o rito da partilha, o momento da partilha dentro do encontro de autoajuda. Só que virtualmente não posso fazer, mas eu vou passar as coordenadas para vocês. Na hora da partilha, dissolve-se o grupão que está reunido e formam-se grupinhos, cada um com um subcoordenador. O coordenador apresenta uma ficha do passo e tem uma pergunta. Se você admite e confia, o que você entrega? Cada passo tem uma pergunta diferente. Ele informa que o participante tem voz vivês e até quatro minutos para responder, para falar de si. Os demais vão ouvir sem interromper. Cada um terá quatro minutos no grupinho da partilha. Então, a pergunta desse passo é, se você admite a sua dependência e confia em Deus, o que você entrega a Ele? É para refletir. Depois tem o retorno. Terminada a partilha, o retorno com um canto de reflexão. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim, precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, precisa mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus, e o nosso lema é, sobriedade e paz só por hoje, graças a Deus. Olha, neste momento de volta da partilha pode haver também um testemunho de alguém que conseguiu se livrar de sua dependência, de seu vício e quer passar uma mensagem. Isso vai depender do coordenador da reunião. Se houver tempo, é importante que essa mensagem seja passada para os demais. Bem, hoje vivenciamos o terceiro passo de um programa de vida nova, que é o entregar. Neste momento, nós vamos rezar a oração da sobriedade. É um resumo daquela primeira oração do programa de vida nova. Senhor, admito minha dependência. Sei que minha libertação não será imediata. Dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em Ti e entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar, para não cair em tentação. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade. Só por hoje, graças a Deus. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. E agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Deus da vida que se revela na pessoa de Jesus, nos encha do Seu Espírito, nos renove na alegria do Seu amor e nos mantenha em sobriedade, agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para você que acessa meus endereços eletrônicos, o blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no Youtube paulorobertomaciel, Instagram paulorobertomaciel6.com.